Música Os pés do mensageiro Que anuncia, anuncia o Senhor Ele é Deus e Senhor Salve, salve meu irmão, minha irmã Que alegria estarmos novamente reunidos Celebrando com toda a igreja esta quarta-feira Quando nós celebramos a memória de Santa Escolástica Convido a você para que possamos iniciar juntos Este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Ouçamos então o Evangelho da liturgia de hoje O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora Mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir ouça Quando Jesus entrou em casa Longe da multidão Os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola Jesus lhes disse Será que nem vós compreendeis Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração Mas em seu estômago e vai para a fossa Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros Ele disse O que sai do homem Isso é o que o torna impuro Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções Imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas Maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo Todas essas coisas más saem de dentro E são elas que tornam impuro o homem Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã Que sempre nos acompanha Meditemos um pouquinho a riqueza do texto do Evangelho Proclamado hoje na igreja Nesta quarta-feira Na condição de mestre Jesus esclarece o sentido das antigas tradições do povo Ele não abole a noção de pureza e impureza Mas a reveste de novo significado Pureza e impureza Provém do interior de cada um e não do exterior Como é o caso dos alimentos Essa noção permitirá Que todos possam sentar-se juntos numa só mesa Para uma única refeição Mais uma vez É destacado o valor que a lei quer promover O coração é uma mediação O coração é uma mediação para o bem ou para o mal O verdadeiro pecado é cometido no coração É esclarecedora a posição diante do adultério O pensamento caminha sempre à frente da ação Por outro lado É do coração que brotam as boas iniciativas Ele bate por mil motivos De preferência por amor Que o nosso coração Sempre possa pulsionar Sentimentos bons na nossa vida Para que nós também tenhamos Boas ações Em vista da vida dos nossos irmãos e irmãs Que bom A gente poder meditar um pouquinho A riqueza da palavra de Deus É certo que tudo que se fala da palavra Não a esgota Muitos comentários a respeito da palavra E cada um tem a sua riqueza Para a nossa vida Para a nossa vivência cristã Então como sempre Deixo a minha gratidão Por contar com a sua presença Nesta pequena reflexão Da palavra de Deus Meu abraço fraterno E a bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus Legenda Adriana Zanotto